Eu sei que, eu sei que eu, sou uma máquina de falar fact Eu sei que ela dera, macho de fato, eu sei que sou ela dera Blá, 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 coisa inata, inata Eu já não falo agora, mas ninguém for me quer Eu não sei o motivo, ele me deu o importante que ia dar na boca Foda no quarto, ela acende o bag Ela não entende, eu não fico com qualquer E fico emocionada com o que eu tenho na minha bag Puto milionário é aquilo que ela quer Puto milionário é tudo o que ela quer Bunda no meu quarto, ela só vê 10 Estou lá no fundo e ela não esquece Rei das posições e ela chama Mestre Diz que me ama, mas nunca te vi Manda-me bife, mas nunca te vi Metade do game se inspira em mim Grita YF, nós estamos aqui Como esse, todo beat, porque eu tenho fome Elves vejo muito alto, me chamam de drone Tenho a raba, toda baby, na tela do fome Toda gangue, chuta aqui, conheço o nome Ela diz que o meu sérgio é um hana, meu pé é um hana Me reset rana, de lado for hana No posto, tô sempre gostana Tenho uma caca e na minha banana Soco pro foco e a dick confirma Foda debaixo, foda de cima Quando debaixo, vem um black casino Mano, não distraio Tenho foco, segue bem o que eu quero Bitches, não se igualam o amor Que eu sinto pelo dinheiro Bitches, fingidas, me chupam num pé Só mesmo porque não quero Eu é que tenho dinheiro Só tudo, então faço o que eu quero Eu aperto, me chamo Alicate do botão na tela, me chamo Programa do show, parte a tua dama Nigga, num guarda-rã com o bico Tá muito mal, vou ter que mudar o flow Só tem que ir e mexer Onde? Liu-me com a gfm e alguém Você conhece a moça pra subir Você que deste ano está todo branco, tá ti Well, aí, só rolamos com o tarix We fucking up Nigga, acelera o carro, we starting up Nigga, não vim daqui Cheguei de mar, basta que é da Vitton Um só que nem Eu não tenho mais um gula, meti na janta Tô com tanta memória, cê terá bate Prato em peste moderno, não vou na night Flota muito pesado, fardece o mic Mano, não vou na night, só vou na galer Rapado que é merda do mano, velho Eu tenho certo refleto, não vejo quem és Não vais entender o que eu tô a dizer Foda no quarto, ela acende o bag Ela não entende, eu não fico com qualquer Fico emocionada com o que eu tenho na minha bag O puto milionário é aquilo que ela quer